Fala galera, beleza? Aqui é o Dragon Mask, trazendo mais uma análise, cara. Então é o seguinte, cara. Então nós temos um Pairomancer, nossa senhora. Vamos ver, cara. Achei que tava extinto essa classe. Com a vinda do Inquisito, né? Achei que o pessoal ia extinguir ela. Então é o seguinte, cara, tá? Tem que ver, primeiramente, quando faz um Pairomancer. Obviamente, a ideia é fazer o dano de Schaust pra aproveitar o Possession, tá? Então, o primeiro ponto que eu vejo, não usar os Wings, tá? E usar o Herbinger, tá? Eu vou ver aqui, ó. Herbinger. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos ver. Espera passar o Obux, 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 Obux. Que é o quê? Acho que o primeiro fator de tudo é fazer ele focado em Schaust Damage, tá? Tendo o Firinger como um adicional e voltado para a conversão, certo? Na questão das armas, tá? Pode ser Dual Exterminus ou uma Exterminus e uma Devil Tongue, por causa do Life Steel, é a cargo de vocês, tá? Eu não vou me ater ao uso das armas. Eu, particularmente, prefiro usar duas Exterminus, certo? Porque o dano é maior, tá? Tem uma nova agora. Aqui, ó. Schaust Damage. Tem uma nova. Aqui, ó. Tipo, ela, propriamente, dá dano de Schaust, entendeu? Aí teria que ver qual que é o uso dela. Porque, assim, ó. No geral, entendeu? No geral, a Exterminus é superior. Entendeu? Porque, assim, beleza? Dá físico e tudo. Só que, no geral, particularmente, eu prefiro muito mais a Exterminus, tá? Porque dá mais um Ocultista, mais dois Fire Strike, mais três em Brimstone, mais 10% Attack Speed, conversão, dano. Tipo, teria que ver como fica, entendeu? Beleza. Ela tem essa skill aqui que deve dar um dano absurdo depois, quando tiver tudo maximizado. Ok. Entendeu? Vitality Damage pra Fire Damage... 14% de crítico, usando o Dual 28. Cara, é tudo uma análise. É tudo uma análise. Mas, particularmente, eu prefiro usar a Exterminus por causa da skill dela, que ela dá redução de Schaust Resistence. Que é complicado de achar isso. Essa remoção de Schaust Resistence. Entendeu? Então, no mais aqui... Tá? Aqui... Aqui é o... A Void... A Void Steel... A Void Steel é uma boa, mas eu prefiro usar a Herbinger. Uma por quê? É... Com duas partes que tu ganha aqui. Tem o... A Eternal Suffering, que é a Two-Handed dele. Tá? Pra fechar o set. Que te deixa praticamente imortal. Com um dano totalmente overpower, tá? Então, pode ser uma variação da build usar a Two-Handed, tá? Eu vou usar, particularmente, a Dual Pisto, que é a ideia da build, tá? Aqui é a Davius Cage, tá? A Davius Cage clássica. É uma Heavy Armor, o que é bom. Já que o Defensive Ability é baixo. E o Armor Hating também, certo? Calça. Hellforge. Por que que... Hellforge. Por que que eu tô trocando? Tá? Porque assim, ó. A calça, no caso, pode ser uma calça defensiva, nada impede. Mas por que que eu gosto de usar ela? Físico, físico, vira Schalzi, vira Fire. Mais Fire e tudo. Uma... Bastante... Defensabilidade, física resistência, coisas assim. Então, pode ser que seja... Uma calça boa, tá? Pode ser alterada, não tem problema nenhum, tá? Pode ser colocada uma calça defensiva, nada impede, tá? A Relíquia tem que ser a Relíquia... A... A... Plan... 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 Planderk. A... Porque ela que habilita o Dual Wild, entendeu? A... De... De Ranged, né? A... E o que acontece? Como eu não tô usando o Inquisitor, o Inquisitor, a primeira passiva, Rank 1 lá em cima, ela dá... Ela dá a liberdade de... De não usar essa coisa aqui. A Relíquia, tá? Cinto, tá? O cinto pode ser usado o Blood Lord, tá? Que é muito bom, que dá Schalzi, crítico e tudo. Ou o... Hammer Fall, tá? O porquê? Porque como... A classe tem pouco... Deixa eu desativar aqui... Como a classe tem pouco... Armor Hate, Armor Absorption, as coisas assim... Vai fazer falta, porque basicamente essa classe tem que matar no dano, né? E não na resistência, mas... Também não... A pessoa também não pode pecar... Tudo, tipo assim... Ah, eu vou melhorar 70% de defesa pra ganhar 10% de dano. Aí também não dá. A troca acaba não compensando, entendeu? Beleza? A Blood Lord vai dar mais dano? Vai dar mais dano, cara. Entendeu? Mas tem que compreender que... Com Hammer Fall... Tu vai ficar mais tempo batendo. Até porque Morto não bate. Entendeu? Char Morto não bate. Então, isso é... É... É melhor que tu... Dê um pouco menos dano. Mas fique continuando dando dano do que qualquer outra coisa, tá? A Pyro. Eu... Usaria a Brainstorm, tá? A Blood Sigil. Por quê? Primeiro... 50% do dano... Fire Damage convertido pra Chalzo no Fire Strike. A tua base de dano é o Fire Strike. Então, isso é muito bom. Fire Strike, tudo... Tudo que ela dá de padrão, tá? A Antiga é boa, porque ela dá esse flat de Fire e Shouts, que é muito interessante, tá? Então, é algo que pode ser estudado, mas creio eu que, pelo cálculo da minha cabeça aqui, Eu acho que a Mythical vai acabar dando mais dano no contexto geral do que a normal, tá? Então, eu vou colocar aqui. A bota pode deixar a Runiguard. Pode usar a Voidwalker também, que ela dá mais Spirit. Mais Spirit, acaba dando mais dano. Mas a Runiguard eu gostei, porque ela é uma bota heavy. Então, tu tem mais Armor Hating ainda, tá? A Ombreira é a Shadow Flame, tá? A Shadow Flame, ela funciona melhor com a Two-Handed Runiged, tá? Mas o bom é que ela dá o Brimstone, tá? E o Brimstone eu já mostro aqui. O Brimstone é isso daqui, ó, tá? Então, basicamente, o teu dano de Shouts do Fire Strike vem daqui. Olhando só a Skill, tá? Tirando o item, tirando tudo. Olhando só a Skill, teu dano de Shouts vem daqui, tá? Então, quanto mais pontos tiver aqui, melhor, tá? Então, pode ver que tem muito ponto além do Limit, tá? As Skills é outra coisa que eu vou discutir depois. Rings, tá? Tem Rings, Shouts, Damage. Eu não me lembro qual que é o nome. Na build antiga, tinha o Entropic, tá? Mas agora eu sugiro pegar o Void Whisper, tá? Por que pegar o Void Whisper? Ah, mas o Void Whisper dá coisa pra pet. Eu não sou coisa pra pet. Mas o segredo dele tá na Skill. Vamos usar o Skill dele pra pet. É, meu querido, mas isso daqui, ó. Este Flat Damage aqui, ó, que é foda, tá? Este Flat Damage, ele vai escalonar com o teu dano, tá? Conter o Shouts Modifier. Então, quanto mais Shouts Modifier tu tiver, mais esse dano vai escalonar e mais Flash tu vai ter. Consequentemente, mais dano tu vai dar, tá? Ah, mas a Void Heart é muito boa também. Concordo, cara? A Void Heart é excelente, cara, entendeu? Pô, da conversão de Fire pra Shouts, entendeu? Da Offense Ability, da Possession, que aumenta o dano do Shouts. Da Esclanador, porra, muito bom, brother, tá? Mas, eu acho que na conversão, quando ativar... Porque se tu usar dois disso daqui, tu vai ter... O ganho de dano vai ser muito maior do que tu usar um e outro aqui, entendeu? Porque 10% de Shouts, cara, é bom, entendeu? Mas, mas não tão bom quanto ter um aumento de Shouts Bruto, tá? Então, eu sugiro usar duas dela, tá? Pro aumento de Shouts Bruto, certo? Aí, o que que... O que que acontece, o que que acontece, tá? Vamos... Beleza, tá? Eu não vou mexer muito, muito nas componentes aqui, porque as componentes é mais pra questão das resistências, tá? Mas, seguinte... Armor Absorption, cara, bota aqui, ó. Vai pra 98%, padrão, tá? Sempre que eu boto, tu tem 70%, bota o Hammerfall, Hammerfall, mas o Skyhide, tu vai pra 98%, tá? Tu tendo 15% de físico, já tá bom, por causa do Drig, né? Mas tudo isso é aumentado. Amuleto, tá? Tem um amuleto que eu usava, se eu não me engano, na minha build, o Essence, tá? O Green Down aqui. O Green Down é bom, é. Dá crítico, Shouts, dá Possession, tá? Dá um stun cabuloso em área, entendeu? Dá uma manuária absurda, cooldown é baixo. Então, é interessante, tá? Só que, tem esse amuleto aqui, o Tyrant Rubby, tá? O que que é? Ele, basicamente, dá Shouts, Damage, muito bom. Elemental, que vai pra Fire. Conversão de físico pra Shouts, excelente. Brimstone, só é o Switch Fire. Cara, é excelente. E ele dá mais, mais Kill, cara, tá? Que é uma aura que dá Fire, Flat, que vai converter pra Shouts. Mais Shouts, mais Shouts Damage e mais Elemental Damage que vai converter pra Fire. Então, tipo, no contexto geral, eu acho que esse amuleto acaba sendo melhor do que o Green Down, tá? No geral, eu tô usando isso aqui. Normalmente, eu coloco a Steel aqui pra não necessitar de constelação de Life Steel, tá? Então, se tu for ver aqui, basicamente, eu tenho 12%, tá? Dividido, no caso, né? A porcentagem ali da arma e tudo. Eu não tô com coisa ativa. Se ativar, vai pra 36, o que é muito bom, tá? Attack Speed. Sugiro pegar no mínimo 3, tá? No mínimo 3. Pra compensar o Attack Speed, já que o Defensa Ability não vai ser dos maiores, certo? Skills, tá? Stungex, um morteiro, não vai usar, tá? Então, pode ignorar isso daqui. As devoções, eu vou tirar aqui, só pra não ficar as coisas. Eu não vou nem ver o que tem de devoção, tá? Porque as devoções do Byron Monster, elas são cores, tá? É assim, tu tem duas cores e o resto tu pode alterar, tá? E alterar em partes, tá? E eu já falo o porquê. Agora vamos andar nas skills aqui. Tá? Então, o que a gente tem? Cara, Blast Shield lacrado, meu. Aqui, dá pra tirar ponto. Ó, nossa senhora, ponto pra caralho aqui, né, meu? Então, aqui tá no máximo, aqui tá no máximo. Eu sugiro botar aqui no máximo, forçar esse Knock Down pros bichos não virem pra cima do player, tá? Temper, dá pra tirar, não precisa. Ah, mas eu tenho o Físico ali que converte pra Fire, mesmo assim não compensa, tá? O Flame Touch compensa, ah, mas por que? Por causa do Fire, não. Por causa do Offense Ability, tá? O Fire que vem junto é bônus, mas o que mais interessa nele é o Offense Ability, certo? Ah, vamos botar na mina aqui pra tirar a resistência de Fire, não sei o que, na passiva pra resistência de Chaos. Não compensa, porque o cast dessas minas é alto, desculpa, é curto. E elas demoram pra ativar e fazer funcionar e realmente compensar. Então, tu já perde todo o range de que tu teria, tu já perde usando as minas, tá? Ah, mas eu vou soltar no meu pé e vou atirar no cara pra ele vir pra cima da mina. Meio merda, né, cara? Tipo, beleza, quer colocar, cara? Tipo, beleza, olha só. Tá, tu vai ter... Deixa eu ver aqui quanto mais que vai. Tá, tu vai ter 34% de escalador. Cara, 34%, cara. Então, daria pra fazer? Cara, daria... Assim, até daria pra fazer. Entendeu? Até daria pra fazer. Só que o problema é que eu odeio o Hellfire Mine pra charranjade. Entendeu? Porque, tipo, quando tu soltar, os bichos já vão tacar o lado em ti. Ah, mas eu vou soltar no meu pé, vou tacar eles a distância quando eles colarem. É, mas tem cara que tu tem que ficar correndo, entendeu? E aí? Vai ficar soltando? Não vai, cara. Entendeu? Então, tipo assim, tem que se locomover. Aí tu tem que... Aí tu investe no... No chaos ali pra... Pra soltar nos pés. Pega uma nova posição, solta nos pés. Beleza. Tá. No jogo solo, não aconselho. Ah, mas eu vou cruxei com os meus amigos, vou crux rando, não sei o quê. Beleza, cara. Aí eu concordo que tu coloque. Entendeu? Porque normalmente a pessoa fica no meio da NUC. Entendeu? Fica, pega aquela salinha pequenininha, como vocês já podem ver nos meus inúmeros vídeos nas cruxei, mas a gente sempre pega aquela sala pequena. Por quê? Porque os quatro estandartes... Primeiro, aquela sala tem quatro estandartes. Então a gente pega buff... A gente bota os buffs em cima e os danos embaixo, tá? Ou quer botar full dano, pode botar full dano, nada, nada impede. Mas o que acontece? Tu ficando no meio, todos os bichos vão acumular ali. Então é mais fácil de matar, principalmente, por pagar mancha. Porque o dano dele é absurdamente inárea. Aí eu concordo. Quer botar na Hell for a Mine? Coloca. Beleza, nada contra. Mas no solo, tá? No solo, eu não aconselho usar, porque vai passar raiva, tá? Eu já tô falando. Vai passar raiva, tá? O cultista, tá? O cultista, o que que nós temos? Só é o Sweetfire, tá? O que que pode ser feito aqui? Deixar ele em 12 pontos. Ah, mas por quê? Porque o attack speed não aumenta. Ah, mas aumenta o Charles. Beleza. Mas o foco principal é attack speed, tá? O Charles que vem é bônus. Conversão perfeita, tem que ter. Mais personagens de Charles, muito bem pensado. Lacrado no máximo, tá? Lacrado no máximo. Aqui, obviamente, não tá lacrado por causa dos bônus. Cura, tá? 28%, tá? Isso aqui vai variar muito, tá? Eu, praticamente, gosto de deixar em 20% esses 8%. Não vai fazer tanta diferença assim. Ah, mas dá ofensabilidade. Beleza, dá ofensabilidade. Só que é melhor, às vezes, tu investir na passiva, tá? Que tu ganha physical resistance, que é muito bom pra quem não tem armor absorption maximizado. Dá bastante poison resist, que é uma coisa que precisa pra essa build, tá? Botar um ponto no cachorro e um ponto no hellfire, pode botar, tá? Charles base, mais coisa aqui. Pode colocar também no doom bolt, que agora o doom bolt tá compensando por causa de 120 por cento do do epoん damage, ou seja, então tá valendo a pena botar no doom bolt agora, porque tu fica assim, ó, matrando um bolt, matralhando do zooming bolt. Então, tipo, esse doom bolt, além de ser um dano cavalo, que é o dano single target, apesar de aparecer em área, área é minúscula, mas ele é muito mais single target do que um devastation, por exemplo. O dano single target do jogo é o skill que mais dá dano, tá? Não tem skill que dê mais dano que ela, porque o Doom Bolt, além de dar um dano cavalo de vitality, cavalo de chaos, reduz HP, o que é tosco. Então, tu pode derreter um hero no Doom Bolt gritando, entendeu? Tu pode vaporizar ele. Então, assim, tem vários locais onde tu pode investir, tá? No Bolt eu sugiro, tá? 20% aqui acho que já tá de bom tamanho, aqui é maximizado. Eu, particularmente, colocaria o máximo aqui, tá? O máximo possível aqui pra ganhar mais chaos damage base, tá? No demo, um ponto aqui já tá bom, é só pra dar aquela chance de confusão, reduzir um pouquinho o defensiability e tudo. Mesmo um ponto em cada, as porcentagens são altas, entendeu? 25%, 18%, 18%, 15%, mais slow, entendeu? Então, pra mim, acho que já tá de bom tamanho, tá? Demais, tudo maximizado aqui, brainstorm, tá? Beleza. As devoções. Quais que são as devoções que eu acho a história, que são obrigadas a terem, tá? Error e o Abomination Might, tá? E vocês já vão ver o porquê, tá? Olha só. Então, o que nós vamos fazer? Vamos botar em ofensability crítico, tudo isso, né? Vamos fazer uma coisa diferente, tá? Vamos focar em full damage isso daqui. Pra vocês perceberem o quanto aumenta, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Então, o dano agora tá batendo de 6k e 800 a 9k e 200. Inicialmente, essa build tava batendo uns 4k, 3k e pouco, 4k, tá? Então, tipo, já aumentou consideravelmente o dano, tá? Baixou o fire, beleza? Baixou o fire. Mas, como a base é chaos, vamos bater chaos, então, cara. Se é pra bater chaos, vamos bater chaos, cara, tá? E olha só, beleza? Eu vou fazer uma build um pouco diferente pra vocês entenderem o que eu vou fazer, tá? Pra vocês verem o quanto calona de dano essa porra aqui, tá? Aqui... Tá, eu... Como eu já tenho um parumancer, eu já sei o que eu posso pegar, porque eu já pensei nisso quando eu fiz o meu, entendeu? Então, tipo, basta eu botar aqui, 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 eu vou conseguir essas duas constelações e vai me deixar muito pica na galáxia, tá ligado? Como eu falei, é uma papeleira, é uma papeleira, mas também o dano pega pra caralho, velho, tá? Botar o Solar Hell's Witchfire, vamos combar com o Fire Strike, né? Que é pra fazer a ligação. Esse aqui a gente remove, tá? Porque a gente não vai precisar. Agora a gente vai usar esses três aqui. Eu espero que acione ao mesmo tempo os dois. E vai, acho que, acionar ao mesmo tempo ou não. O que eu preciso colocar ainda? Tem um brick ainda que eu preciso... Ai, caralho, sério, acho que não vai acionar os dois ao mesmo tempo. Ah, tá, beleza, vai, vai, vai acionar os dois ao mesmo tempo, olha só. Então eu tenho 19 pontos, tá? Vocês vão perceber... Ah, mas o cara tá pegando umas coisas e não tá explicando, tá? Eu já vou explicar. Beleza, liberou, liberou a Hydra, tá? Dica, pra quem não sabe, Hydra funciona, requer range de weapon. Kraken, requer two-handed melee ou range de weapon. Ou seja, se tu tiver, por exemplo, uma range de weapon, uma two-handed range de weapon, ela ganha bônus do Kraken e da Hydra. Tá? Porque a Hydra é qualquer range de weapon e o Kraken é qualquer two-handed. Tá? Tanto melee quanto range, ou seja, qualquer range, qualquer two-handed, tá? Então isso é muito interessante. Por isso, por isso, que talvez a build com o Eternal Suffering seja muito boa, tá? Seja muito boa. Então, é uma avaliação. Segue a mesma ideia, tá? Pode deixar a mesma coisa, segue a mesma ideia. Mas o que vai acontecer agora quando eu ativar a Hydra? Eu espero que vocês compreendam o que vai ativar. pra quem conhece um pouco mais o jogo, acho que já vai se ligar, tá? O porquê que eu botei nos coisinhas azuis aqui. Olha que bacana. Puf! Ativou, tá? Beleza. Então ativou todas essas... Ô, cara. Ô, caralho, demônio. Ô, gopa, caceta essa merda aqui. Eita, Giovanna. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá. Ativou todas essas quatro constelações aqui. Qual que eu falei que era a Core? Essa daqui. Qual que é a Ativou interessante? O Hungry and Void, cara, tá? Hungry and Void é uma constelação muito faca de dois gumes. Mas se souber utilizar isso aqui é muito foda, cara. Muito foda, tá? Então, me sobrou quantos pontos? Me sobrou 13 pontos, tá? Beleza, vou colocar aqui. Então, requer chance no enemy death, cara, tá? Então o que eu vou colocar? Bom, vamos botar Doom Bolt, velho, tá? Porque se é que já que é pra matar, vamos matar com Doom Bolt, tá? Então, beleza. Então isso aqui, o que o Obamination Might dá? Um Flat Damage cabuloso. Que detalhe, não tá contando todo o modificador de Shows Damage aqui. Então tem mais todo o modificador de Shows Damage aqui. Conversão cabulosa pra Shows. Muito HP. Muito HP. 25% da mais HP é muito HP, tá? Então o que eu vou colocar? O que eu vou colocar? O que eu vou colocar aqui? Giant Blood, tá? Eu já explico o Hungry Void. Por que eu botei Giant Blood? Pra ter uma cura, que é muito bom, entendeu? E eu preciso dos pontos dele pra liberar o resto. Pra liberar, pra liberar, pra liberar. Tudo isso aqui é pra liberar. Dá pontuação? Fire Damage, beleza. Elemental, físico, tudo isso. Mas a ideia mesmo é só pra conseguir. Isso daqui, isso daqui, isso daqui, tá? Attack Speed, HP, tudo. Por causa dos 5 pontos. Não tem o que eu posso dizer. Por causa dos 5 pontos mesmo. Poderia botar no cachorro, por exemplo. Botar no round aqui. E mesmo assim, não daria, entendeu? Porque realmente eu preciso de 5 pontos, tá? Eu tô lacrado aqui, ó. Eu preciso de 15 e 8. Esse aqui eu preciso de 8 e 18, tá? Então, eu estou no limite. Então, infelizmente, eu tenho que botar aqui. Ah, botar aqui pra ganhar Vitate DM, de umas baboseiras aqui. Cara, não compensa, meu. É muito mais... Muito melhor tu botar no Senna's Guide, que é defensivo, do que botar no tripé ali no Gollus, que é no Gollus, que é Vitality. O dano não é Vitality. Então, esquece, tá? Tudo isso aqui foi feito para liberar o Abomination Might e o Dying God. Então, o que que tu tens aqui? Vitality? Ah, mas não dou Vitality, tu tá pegando Vitality. Caguei pro Patê. Espera o resto. 80% de Shows Damage. Vai pro resto. 25% de Spirit, que aumenta o... que aumenta o Shows Damage e 3% de Ofensa Abit. Overpower. Ofensa Abit, Defensa Abit, Shows Resistência. Muito Overpower. Shows Damage, ou seja, então aqui eu já tenho 180% de Shows Damage. Shows Damage base, cabulosíssimo, e a Skill, obviamente, tá? Funciona 100% On Attack. Cara, pode botar Flash Bang, pode botar no Volley, tá? Aí vai do cargo. Eu vou botar no Volley, tá? Só por colocar, mas dá pra botar no Flash Bang e nada impede. Aí sobrou, sim, né? Me fala, na memória, um ponto. Um ponto, tá? Esse ponto, eu te coloco. Cara, foda-se. Se eu ponto tanto faz onde tu coloque, particularmente, eu sugiro que tu coloque esse aí, essa é a redução de tempo de stun, porque, né? É muito importante, tá? Creio eu que, no geral, seja isso, as devoções, tá? Acho que é o máximo possível de dano que isso aqui possa dar, porque tu tem todos o Abomination Might e o Hungry Void, tá? E agora, vamos mostrar o dano, tá? Como é que tá o dano? 9k a 13k, tá? Ou seja, então, aumentou muito desde antes. Agora, olha só que foda. Nós vamos botar o Drig e o Bloodthirst, tá? Que é o Drig por causa do... Ele dá um pouco de... de ácido, essas coisas assim, tá? Você percebe que o dano já deu uma subida, tá? Então, o dano já foi 9 ali, tá? Beleza? De Charles permanece. Mas o resto aumentou. Agora, nós vamos ativar tudo isso aqui. Que seria o quê? Os dois rings, o Abomination Might e o Hungry Void. Lembrando, o... Whispers of the Void não tá escalonando com o... o... o Charles... uh... Modifier, então, vai subir muito mais. Mas vamos... mas vamos ativar. 13k a 17k. 24k a 36k. Quanto de Charles foi? 20k a 30 e fucking 1k. Vocês têm noção disso e vai pra 13k de Attack Speed, cara. 53k de... de Critical Divid. Mano, GG, brother. GG, GG. Esquece, cara. Tá? Olha o Charles. 2k, 869, cara. É muita coisa, tá? Lembrando, lembrando que tem as devoções aqui que eu vou pegar, que eu já vou mostrar. Charles aqui. Então, essa aqui é clássica, que é óbvio, né? Vai dar mais Charles, mais remoção de resistência. Essa aqui, tu pode botar esta da... aqui. Que dá Charles e Offense, que é muito bom, tá? Pode... pode botar outra dessa, nada impede, mas eu prefiro colocar esta aqui para dar mais ofensabilidade, tá? Então, basicamente, o... o... todo o... o aparato aqui de... de... de Charles Modifier vai para 2k900, agora nós vamos ver aqui o componente da arma, certo? O que que a gente pode colocar? O que que tem? O Dave, o Dave, o... touch it, ai, meu, tá? Vai dar file. Aqui dá Charles, dá Charles, vamos ver uns outros aqui. Dá Charles, dá Charles, remove Charles, dá mais kill, ok, pega numa área pequena, não vale muito a pena. Então, o que que a gente pode colocar? Então, a gente pode colocar isso daqui, ó, se of the void, vai dar file Charles, vai converter mais, vai dar mais coisa. Então, o que que nós temos, cara? Olha isso aqui, 2k e fucking 900, cara, 2k e 900, é muita coisa, muita coisa, tá? É muita coisa. A dual exterminus classiqueira, tá? Então, tipo assim, cara, quase 3k de Charles Modifier, é muito, tá? É muito. Então, você pode ver o dano aqui, 20k, 33k, totalmente overpower, absurdo, tax speed monstro, cara, no geral, as, 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 as componentes aqui, não vão, não vão mexer muito, mas, é só, botar as porcentagens aqui, apesar de ter praticamente, quase que tudo maximizado, né? Então, dá pra, dá pra, dá pra pensar alguma coisa do tipo. Ó, 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 o fighting, cara, mais 258%, cara, é ridículo isso, cara. Mas, enfim, o que vocês podem ver é que o char tem um dano cabulosíssimo, entendeu? Tem pouco defesa brilhante, tem pouco defesa brilhante, mas, é aquela coisa, tem que bater pelo, 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 pelo crítico ali, pelo, pelo dano que tu dá, que é muito grande, tá? Então, basicamente seria isso, o personagem, creio eu que ele ficou totalmente overpower, dá pra fazer a variação com a, com a two-handed, pegando a Hydra, pegando o Kraken e tudo, Creio eu que se pegar o Kraken, e pegar a Hydra, não vai ter como pegar o Abomination Might e o Hungry Void, tem que, vai ter que, sacrificar um ou outro, e na troca, eu prefiro sacrificar o Hungry Void, e ficar com o Abomination Might, porque, né? E lembrando, novamente, esse dano aqui, é absurdamente maior, tá? É muito maior esse dano, por quê? Porque todos esses, Rangs aqui, Hungry Void, tudo, tudo que tem Flat, de Shows, é, não tá pegando, o, o multiplicador de Shows, então, cara, é, é, é muito ridículo essa build, cara, sério, velho, que coisa tosca, é, é pra cair o cu da bunda, velho, sério, é pra cair o cu da bunda, meu Deus do céu, olha isso, cara, é muito overpower, cara, tá louco, então tá, galerinha, valeu, mas seria isso, qualquer dúvida, sugestão, só deixe nos comentários, um inbox, tá, certo, galera? Muito obrigado, valeu, falou e abraço! Tchau, Tchau,